Com braços de amor, posso viver tranquilo Mesmo sendo fraco, contigo eu me sinto tão forte Como criança que precisa de colo, eu preciso de ti Eu correrei pros teus braços, Senhor E subirei no teu colo de amor É ali que me sinto seguro Onde eu posso habitar e viver bem tranquilo Eu correrei pros teus braços, Senhor E subirei no teu colo de amor É ali que me sinto seguro Onde eu posso habitar e viver bem tranquilo Não há outro lugar Lugar tão seguro Não há outro lugar Preciso me esconder Em ti, Senhor Eu correrei pros teus braços, Senhor E subirei no teu colo de amor É ali que me sinto seguro Onde eu posso habitar e viver bem tranquilo Não há outro lugar Não há outro lugar Se não tua presença, Senhor Não há outro lugar Não há outro lugar